Hoje eu vou fazer uma palestra aqui, vou falar sobre código simples, dando um exemplo aí, introdutório aí da navalha de Ocam para desenvolvedores, tá? Uma introduçãozinha minha, meu nome, o apelido é TAC, né, porque teve que abreviar aquilo, meu nome é Eustáquio, meu nome é Eustáquio Angel, então a gente abreviou para TAC, daqui a pouco vai ser só T, meu Twitter é aquele ali, arroba TAC, quem quiser seguir lá no Twitter, eu estou sempre falando sobre desenvolvimento sócio, sobre boas práticas em várias linguagens, eu fui o autor do primeiro livro de Ubi no Brasil, isso em 2006, eu já estava falando de Ubi em 2004, 2003, 2004, para ser mais exato. Quem conhece o Ubi? Oh, bastante gente. Quem trabalha com o Ubi? É mesmo, mas vamos mudar isso. Mas, enfim, eu comecei a falar de Ubi em 2004, depois em 2006 saiu o livro, esse livro foi o primeiro livro de Ubi do Brasil, ele esgotou a edição física, eu distribuo esse livro gratuitamente, ampliado na internet, conhecendo o Ubi, você procura isso, vai achar o meu e-book lá, tem para Kindle, tem para e-pub, tem PDF, você abaixa a barrinha lá do valor dele e pode baixar ele gratuitamente, sem problema nenhum. Está com 290 páginas e eu pretendo aumentar isso mais. Aquele ali é o meu e-mail pessoal, eu tenho o e-mail da empresa também, mas aqui é o meu pessoal, alguém quiser perguntar alguma coisa, pode mandar para lá. Eu sou aqui do interior, na verdade, mais do interior ainda, sou de São José do Rio Preto, que é mais de 200 e tantos quilômetros para lá, nunca saí de lá, mas já recebi proposta e tal, mas cara, eu gosto do interior, só que é pirâmide, não tem jeito. Quem com os quadrinhos aqui? Marvel, DC, sabe o Alan Moore? O Alan Moore não sai da cidade dele, cara, eu sou mais ou menos no mesmo esquema, fico lá no meu cantinho. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software lá, desenvolvimento de software, consultoria, treinamentos, inclusive nós temos treinamentos de urban rails, treinamento intensivo, são 64 horas, 8 horas por sábado, a pessoa sai até trançando as pernas no final do dia. Teve um cara que falou, cara, eu não consigo nem mais pensar. Falei, então está legal. Então, a coisa está boa. Todo mundo conhece esse conceito aqui, que eu ouviu falar? Na Vale de Ocã, foi formulada por esse cara aqui, o Ocã, que às vezes é gravado Ocã, lá daquele jeito, ele foi um filósofo medieval. É um princípio solucionador de problemas. Resumindo, duas teorias com resultados iguais, que explicam e prever os mesmos fenômenos, a gente deve escolher o mais simples. Então, imagina, isso é aplicável para qualquer coisa na vida, inclusive desenvolvimento de software. Lógico que isso aqui é uma simplificação também. Tem um papo filosófico aí também, falando que a navalha de Ocã também se limita ao quanto que a gente sabia na época, mas desde ela do tempo medieval até agora também, está se aplicando para várias coisas. Isso, basicamente, diz que a gente deve reduzir a complexidade desnecessária de qualquer coisa que você esteja fazendo, você esteja trabalhando com ela, você esteja vivendo. A gente sabe que complexidade, às vezes, tem coisas que são rocket science, precisam ser complexas. Tem bastante coisa aí que, de repente, coisas de ciências, etc. Mas, no geral, no âmbito geral, a gente não precisa ficar complicando as coisas. Eu estou desenvolvendo software faz mais de 20 anos, a barba branca, a barbinha branca aqui já denuncia. Então, já vi de tudo. Já fiz de tudo. Então, eu gosto desse conceito da parcimônio, do negócio mais simples, do negócio mais descomplicado, do negócio mais direto. Eu já trabalhei com vários projetos de software, desde pequenos até alguns bem grandes, coisa que fica 24 horas rodando, 7 dias por semana e que não pode parar. Em todos eles, eu tentei colocar esse princípio aqui. Eu vou usar alguns ganchos de outras palestras da Roberta. A Roberta deu um exemplo legal do Stack Overflow. Vocês viram que é uma coisa simples e que tem um resultado fantástico. Você não tem uma complexidade ali envolvida, com milhares de servidores e tal. Estão com oito, estão usando basicamente o INC. Lógico, tem uns super gigantes ali nos bancos de dados, etc. Mas, eu acho que a Roberta deu um exemplo legal de estatísticas. Eu até montei essa palestra bem rapidinho. Quando o pessoal falou, eles me avisaram aí na quarta. Eu falei, nossa, peraí, deixa eu correr. Então, eu não consegui coletar estatísticas para mostrar para vocês. Mas, a palestra dela foi fantástica. Já mostrou aqui uma coisa ali que é, você não envolve complexidade, você consegue um resultado astronômico. A Camila está aí também. A Camila falou do Uncle Bob. O Uncle Bob tem várias coisas legais. Clean Code. Pô, o livro do cara, né? Tem essa frase aqui, atribuída ao Ocam. A pluralidade não deve ser colocada sem necessidade. O que é uma pluralidade? É complexidade. Hoje, eu acho que a gente peca muito por, às vezes, fazer as coisas muito complexas. Quando, na hora que você faz de uma forma mais simples, que essa forma mais simples pode se dizer que é uma forma mais clara, vamos falar assim, você não tem um custo a médio ou longo prazo daquilo. Aquele negócio que, de repente, olha e você fala, nossa, cara, ninguém está entendendo o que está rolando aqui. Não é nem você mesmo que escreveu o código. Isso, para você, aqui na última palestra, ele também falou de manter código. Você manter código aí por vários anos ou décadas. Eu estou com um sistema que ele vai ser aposentado agora, por livre e espontânea pressão de mercado, porque a empresa que utiliza ele, um grupo comprou a empresa e falou, ó, vamos unificar com esses aqui. Mas esse software está lá, vai fazer 19 anos. rodando sem parar. E eu estou evoluindo, eu estava evoluindo esse software até agora, né? Daqui a pouco ele vai ser aposentado, mas no tapetão, né? A gente sabe isso, que o pessoal está fazendo faculdade aí, está entrando no mercado, quem já trabalha aí com tecnologia? Bastante gente. A gente sabe que esses são tipos de situações que podem acontecer. Você fala, pô, você tem uma solução ali ótima, mas acontece que vem uma empresa e compra outra, que compra outra, que compra outra, que compra outra, que compra outra. Então, o cara que era fornecendo do URP, por exemplo, foi embora. O SAP unificou todas as empresas. Então, é uma coisa que acontece. Não fiquem chateados se isso acontecer. É uma coisa de mercado, tá? Enfim. Alguém tem uma ideia do que possa ser isso aqui? Esse gráfico. Antes de mais nada, eu quero falar que esse gráfico aqui, ele simboliza o seguinte. Simboliza uma boca cortada, uma mão roxa, um cotovelo ralado e um bife arrancado. Quem anda de mountain bike aí? Olhando? Esse aqui é um caminho esburacado, uma trilha que eu passei quinta-feira, de cara no chão. Sendo que, deixando claro, eu andei de mountain bike até lá para 2000, comecei a andar de novo ano passado, depois de 17 anos, que é quase, eu acho que é a idade do pessoal que está por aí. Aí, eu falei, não, eu estou de boa, ali, passo de outro caminho, isso aqui. Por que eu não fui por ali? Não ia ser mais fácil? Eu não ia cair no buraco, não ia estar tudo estourado hoje. Aqui é um exemplo de complexidade que eu poderia evitar. Mas, eu falei, não, eu sou o cara, vou passar ali, esse bobão, não. Eu caí que nem uma jaca, pô. Vocês já viram uma jaca? Quem já é do interior? Já viu uma jaca pôr ali caindo o pé? Cara, uma experiência bizarra, não é? Você falou, coitado, você tinha alguém embaixo, não é? A pessoa que a jaca está molinha, você vai ficar fedido depois, é tudo cheio de visbo, não é? Você vai e chega em casa, parecendo que foi possuído ou abduzido, alguma coisa do tipo. Mas, a galera, não é? Então, isso aqui, para mim, na quinta-feira, eu quase pedi para o cara que estava comigo tirar uma foto, tudo estourado lá, vou colocar na palestra, mas, como estava ardendo aqui, eu falei, não, deixa quieto, vamos embora logo. Então, isso aqui simboliza uma complexidade desse lado, quando a gente tem um caminho mais sossegado desse aqui. Isso aqui é um gráfico de complexidade ciclomática. Alguém já viu esse conceito? Complexidade ciclomática, tá? O que a complexidade ciclomática fala aí, né? É uma métrica de software, utilizada para indicar a complexidade de um programa, tá? Então, ela vai analisar os branches que esse teu programa está percorrendo, durante aí toda a execução do seu código, né? Seja dentro do método, seja ali em qualquer parte ali do código, tá? E ele computa essa complexidade e a gente fala, fala, cara, esse troço aqui está muito complexo. Simplifico. Na minha época de... Quem conhece clipper? Não precisa ter vergonha, né, tá, gente? A gente está junto aí, né? Eu programei muito com clipão, né? É o que dava dinheiro na época, né? Uai. Na minha época de clipper, cara, tinha um programa lá que um cara dava manutenção, tinha 200 IFs daniados. Ninguém dava manutenção naquela porcaria. Nem o cara que fez, não mexe, não mexe, não mexe, não está funcionando. Então, quando precisava mexer alguma coisa, você não sabia que diabo que ia dar naquela besta fera. Aquele troço lá era uma possessão demoníaca. Era um simulador de derrame, né? Você olhava no negócio, olha... O negócio era... Era bravo, né? Era estribuxar no chão lá. Então, a gente conseguiu reverter isso, depois reescrevendo esse código, que era em clipa, afinal, a gente teve que modernizar ele, tá? Falando sobre essa parte da complexidade ciclomática, eu vou basear essa palestra em código. Por quê? O código é o que está lá embaixo, tá? A gente sabe, a gente teve várias outras demonstrações hoje, como que é importante todo o ecossistema em volta estar funcionando, tudo bonitinho, etc, e tal. Está funcionando rápido, está funcionando sem parar. Mas, hoje em dia, eu acho que a gente tem que policiar a base. O que é a base? É o código que você está colocando lá. Se o teu código não está legal, não adianta você colocar uma infra em volta dele para tentar fazer milagres. Você vai ter que escalar esse negócio mais e mais, mais vertical, horizontal, para tudo quanto é lado, tá? E o teu código não vai resolver. Eu fiz uma palestra lá no DevConf em Floripa. Eu dei exemplo de um projeto que eu peguei lá. Projeto em Rails. Imagina assim, o cara tem um campo lá no... Procura de nota fiscal. Ele tem um elemento texto na página, na JTML, que é um ID. Tem um ID que é número. Toda vez que ele mudava... Ah, é um change no JavaScript. Toda vez que ele mudava aquele número, ele saia procurando a nota fiscal. Ah, legal, massa. Ele colocou lá no Asset Pipeline do Rails, de modo geral. Aquilo lá vai para a aplicação inteira. Ou seja, a hora que ele entrava no cadastro do cliente e mudava o campo número, que tinha o ID número também, ele ia buscar a nota fiscal. E pior, ele ia buscar a nota fiscal, o cara abriu uma conexão de FTP nessa hora. Ele não buscava nem no banco. Aí, pô, diz. Meio que me falaram que esse Rails aqui é lento. Mas como assim? Toda vez que o cara mudava qualquer campo do sistema, eu estava trocando aquilo ali. Então, a gente tem que ter cuidado com o código que a gente está fazendo e o que esse código está fazendo. Eu peguei um exemplo bem bundinho a maure. Ninguém tem problema com palavrão, né? Banda não, palavrão. Peguei um exemplo bem bundinho a maure da complexidade ciclomática. Isso aqui, esses são os breaches que um programa está percorrendo. Então, por exemplo, aquele puts básico, Hello World. É o def, Hello World, puts e o return, que a gente vai ter aqui. Em Ruby, está escondidinho o return aqui. Você não precisa colocar o return, ele retorna a última expressão avaliada. Se a gente pegar esse de baixo, olha só, tem um if aqui. Se o nome aqui não for novo, se ele tiver aqui presente, vai imprimir o valor, olha como é que ele faz. Aqui nós já temos duas breaches aqui. Então, quanto mais você for indo para lá, para cá, para lá, desce, vira, volta, para lá, o negócio vai ficar mais feio. Não só em termos de performance, porque o programa tem que fazer uma árvore de sintaxe, etc, e tal, sintática, mas também para dar manutenção nisso depois. Se a gente pegar aqui esse outro carinha aqui, olha só, aqui está escrito em Ruby também, Hello, return unless name, puts Hello name. Ele já retorna a menos que ele tenha o nome. Vai diminuir, ele já melhorou aquilo ali. Então, isso aqui foi um exemplo muito pequenininho, mas que dá para ver que a gente consegue começar a reduzir essas branches do seu programa. Quanto menos complexidade ciclomática o teu código tiver, ele vai rodar melhor, vai ser melhor para dar manutenção. Afinal, o código é para nós, são para as pessoas, porque a gente vai estar olhando naquilo depois. Lógico, o computador vai rodar, mas quem vai dar manutenção nesse negócio depois? Vai ser você que fez o código, vai ser seu amigo, vai ser outro cara que vai chegar, vai ser outra pessoa que vai chegar e vai te xingar depois e vai falar, pô, tu que, para que o cara fez desse jeito? Não é mesmo? Então, se você pensa em manter aí uma code base por anos ou até décadas, você tem que começar a caprichar aí no código. Eu mostrei esse carinha aqui com o URB, esse é o código mesmo que a gente está vendo lá. Tem algumas ferramentas em URB, por exemplo, o FLOG, que ele pega uma métrica para a gente do código. Ele analisa a complexidade ciclomática, a ABC, várias métricas ali para falar, olha cara, teu código está legal, teu código não está legal, como é que ele está? Então, eu passei o FLOG nesse cara aqui, legal, 1,5, 1,4, está vendo? Que ele reduziu aqui a complexidade. Isso é um programinha muito simples. Eu tenho umas, olha aí esse aqui, esse, olha que monstro, esse aqui está exageradamente complexo. Passou ali de 20, o negócio é um demônio. Por que a gente escreve código complexo? Às vezes, porque a gente não entendeu direito o problema. Esse aqui foi um código que eu fiz a primeira vez, que era uma coisa muito específica, cálculo de aposentadoria para governo, não sei o que, tal. O cliente fala, eu preciso que você faça isso. Pô, nunca mexi com esse troço, me explica como que é. Então, aí a gente faz o que? Faz a primeira versão, eu até guardei essa primeira versão, e passa na análise, dá uma olhada e fala, nossa, esse troço não. Visualmente, ele já estava, mas atendeu, atendeu, legal, vamos refatorar. A hora que a gente vai refatorar uns negócios desses, o que garante para a gente que você não vai fazer cagado? Teste. A gente monta uma sujeite de teste, passa o código feio lá na torcida de teste, fala, beleza, está calculando, legal, vamos refatorar esse negócio agora. Até você conseguir reduzir a complexidade desse negócio, componentizar, fazer ele de um jeito mais bonitinho. Tem outra ferramenta aqui que a gente usa também, que é o Flay, que ele procura código duplicado. Apesar de estar uma desgrama de código, não tem nada de duplicação. Aí, o que a gente faz? Vai lá em cima, refatora o negócio. Essa aqui já foi uma, eu já consegui, na verdade, aqui lá estava 200, né? Eu acho que eu, não, era o contrário, aquele lá era o primeiro, porque esse aqui, aquele lá era o segundo, desculpa, esse aqui é o primeiro que já estava com 337 e o Flay pegou código similar. Ele falou, por que você está repetindo isso? Que é outra coisa, que tipo assim, pô, eu vou falar desse conceito, não repetir código, né? Que não é só modinho, você está repetindo, por que você está fazendo isso aqui três vezes, cara? Então, ele já pegou para mim e falou, ó, não está legal. Então, a gente tem, aí, em Ruby, tem algumas, algumas, algumas outras linguagens aí também, algumas ferramentas que fazem essa métrica por nós. Então, de vez em quando você pega lá e roda, e fala, ó, vê como é que está meu código aí. Tá? Legal. Como eu falei, testes, melhor coisa para você refatorar código, que está complicado, que você quer melhorar aí, são os testes. Por que? O comportamento tem que ser o mesmo no final. Quando a gente faz uma suíde de teste, eu tiro o peso daquilo da gente, ó. Tem aquele lance, tem muita, muita mitologia em cima de teste, tá? Porque eu posso falar o seguinte, de repente o cara fala, ah, você tem que ter 100% de cobertura de teste. Não! Você tem que ter cobertura de teste naquela parte que é nevrálgica para o seu projeto. Aquilo aí tem que estar garantido. Por que? Uma hora você vai refatorar aquele negócio. Não é? Sei lá, você vai fazer uma atualização, você aprendeu alguma coisa nova, você vai lá e vai mexer com aquilo. Tem que estar funcionando. Se é uma equação monstruosa, no final você colocou lá, 1 e 2 e deu 10, tem que dar 10 no final. No caso, se é com 50 linhas, ou se são com 5 linhas. Tá? Então, a refatoração, o código ajuda a refatoração e também ajuda você, quem nunca colocou, manda o sistema para a produção, não quer nem ver. Hoje a gente tem bastante coisas de CI, né? O pessoal fala, ah, não, integração contínua, você fala, mas e a tua switch de teste? Ah, tem dois testes, tá bom. Tem coisas que, de repente, a gente não vai conseguir testar no sistema. A Roberta mesmo falou que, tem ali os testes de integração, tal, legal. De repente, você não precisa, como eu falei, você concentra onde precisa testar. Mas, isso tira o da reta, para não falar outra coisa. Beleza. Outra das coisas que eu acho que é muito complexa hoje, isso aqui é uma abreviação legal que fala, you are gonna need it. É uma orientação de trabalho que sugere os programas, dois que não adicionam funcionalidades. Se você começa a fazer um projeto, fala, pô, eu quero colocar isso, 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 aquilo, vai precisar? Não, cara, mas eu acho importante, talvez alguém use isso. Esse talvez você nunca, aí você demorou dois meses para colocar aquele troço. Né? E para quê? Então, corta as gordurinhas, corta as gordurinhas, concentra no que dá valor para o teu cliente, para o teu projeto, e lembra dessa sigla aqui, you are gonna need it. O Will Jeffries, afirma que a gente sempre deve implementar coisas que realmente precisa, nunca o que prevê que o dinheiro irá ser preciso. Eu já peguei projeto lá que o cara tinha, sei lá, acho que ele estava com seis ou oito servidores, top e tal, tinha dez usuários. Vai que o sistema explode, você explodir, cara, você vai lá e vai provisionar ele. Dá para correr atrás, mas estava pagando uma bala de infra. Então, pensa assim, corta as gordurinhas de coisa que de repente você não vai precisar. Outra sigla, keep it simple or stupid. Deixa o negócio simples. Eu ia colocar uma foto do Kiss aqui, mas quem curte Kiss? O Gene talvez ele ia processar, porque aquele homem adora dinheiro, né? De repente aparece ele aqui e fala, você usou minha imagem. Mas, essa aqui é outra sigla, velha pra caramba, desde a época dos programadores Unix, do Eric Raymond, é uma galera mais antiga aí que trabalha com código faz bastante tempo. Então, deixa simples, tá? Deixa o teu código simples. Não exagera. Ele também é aplicado em qualquer lugar, como eu falei, isso aqui a gente está falando dessa filosofia, literatura, música, artes, né? Você vai fazer uma música, pô, de repente você é o Dream Theater, aí você vai complicar o negócio, né? Pega o baixão de seis cordes, blá 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 blá. Não quer dizer que o Leme com o Motorhead chega lá, o Rick and Baster, né? Faz lá uma música com três aquais ali e um sujo bo. Tá? Então, tem os casos, cada caso é um caso. Vamos ver algumas pessoas falando de simplicidade. Simplicidade e último grau de sofisticação, da 20. Tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. Albert Einstein, está vendo? Tem um balanço aí na coisa. A perfeição é alcançada não quando, esse é muito louco, quando não há mais nada para adicionar, mas quando não há mais nada que se possa retirar. Você fala, puta, tirei tudo e está funcionando, cara. Louco. Ele escreveu o quê? Pequeno príncipe. Pô, minha filha adora pequeno príncipe. Então, isso aqui é muito louco. Você vê que o teu projeto está lá e fala, pô, está funcionando para tudo, está satisfazendo. E eu cortei aqui, cortei aqui, tirou tudo que era desnecessário. E esse cara aqui, quem não conhece, por favor, vai atrás. Ele foi responsável por grande parte das coisas que a gente está usando aqui. Em programação, a elegância não é um luxo, mas sim uma qualidade que decide entre o sucesso e o fracasso. De repente, você pega alguma coisa muito complexa, vai funcionar. No primeiro mês, no primeiro ano. Aí o negócio vai complicando, 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 daqui a pouco. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, que parece o disjuntor de casa, era um computador. Você imagina o quanto que esse cara começou a mexer com isso aí. A complicação leva a um programa desse tipo aqui. Lá em Ruby Wales, a gente tem o Jam Hell, né? Todo mundo vai lá, vê uma Jam nova, quer colocar no projeto. Ah, Sarkis aqui, mesmo que seja para fazer uma coisinha desse tamanzinho. O cara coloca aquele negócio, daqui a pouco uma Jam começa a brigar com a outra, que começa a brigar com a outra, que pega uma dependência com aquela outra. Então, isso aqui, daqui a pouco você não roda mais o desgraçado do projeto. Por causa de uma melequinha, de uma Jamzinha ali, que estava mal comportada. Eu já pego bastante projetos aí, que às vezes o dono do projeto chega e fala para mim, ajuda com isso aqui, eu vou ver aquele negócio, né? Parece um busão lotado da 6 horas. De tanta Jam, né? Assim que eu tudo bem, não, não, não. Um passinho no corredor aí, né? Aí uma se estranha com a outra, o negócio para. Tem um negócio de não reinventar a roda, mas tem a coisa também, que se de repente você ver que a roda vai dar problema depois, você fala, ah, não, eu vou fazer a minha pequenininha aqui. Se eu resolvi, eu ia criar uma dependência de uma Jam nova, tá? Um esquema com criptografia. Aí eu olhei e falei, pô, vai dar, já estava falando, vai estar deprecated e tal, falou, vai dar melexo lá na frente. Eu resolvi com 10 mil de código. Ah, mas você fez tudo de novo? Não, eu fiz tudo de novo, cara, 10 mil de código não é nada. Eu implementei lá e pronto, criei uma dependência menos, uma pecinha menos daquela lá. Então, é uma outra coisa que a gente deve também tomar cuidado, complicar demais a quantidade de componentes do nosso software. E até da infraestrutura, eu não sei quem viu, eu tuitei isso aqui, da parede aí. O cara decidiu fazer a própria aplicação porque ele queria, queria colocar lado a lado, né? Aí, o que ele fez? Grudou aqui, ó, as duas, tá? Então, aqui ele faz um comparativo aqui com a parte de infra. No final, ó, mas você nunca aprendeu isso que eu escrevi o software. Eu falei, não, eu aprendi que grudar as coisas juntas aqui, fica até melhor, né? Ok. Então, está em tudo quanto é lugar, está no código, está na infra, está em tudo quanto é ponto aí, tá? Eu li-se faz pouco tempo, isso aqui é um resumo de um livro de Java, tá? É bem legal, isso aqui é gratuito. Real World Maintainable Software. Eu gostei do que eu li lá, porque hoje eu acho que a base, qual que é a, bicho, vou ter que acelerar, a base dos desenvolvedores, né? Nós, às vezes, a gente está pecando em colocar muita porcariada no código, tá? Eu já peguei coisa bizarra por aí. Aí, a hora que eu fui pegar o link dele aqui, que está aqui na Urily, eu vi no Goodreads um cara falando aqui, Ah, muito básico, porque é para desenvolvedor júnior, não para sênior. Cara, tem sênior que não vai fazer essas regras que eu vou mostrar para vocês agora. Tem sênior que vai falar, é só desenvolvedor sênior, mas você toma cuidado. Não! Só sênior porque é velho, só porque tem barba branca. Então, eu achei, eu nem argumentei lá, eu passei, tipo, ficar batendo boca em fórum, falar, larga não, não me enxergou isso não. Mas, isso que eu vou passar para vocês aqui, agora em 15 minutinhos, tem que ser rápido, está nesse livrinho, tá? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada. São coisas que, como o Hermerson falou, né? Às vezes, a gente está utilizando e você não sabia o nome. Ah, então é isso, é isso aí. Mas, algumas coisinhas que a gente vai prestando atenção, tá? Eles colocaram 10 regras lá que o cara falou que é para júniores. Depois, fiquem à vontade para concordar ou discordar disso. Mas, eu acho que são uma coisa bem, bem legal para a gente pensar. Que são coisas que os sêniores não se importam, falam, ah, muito básico. Ah, os caras não estão fazendo. E depois tem que correr e apagar incêndio, tá? Regra número 1, escreva pequenas unidades de código. As pequenas unidades são mais fáceis de analisar, testar e auditivizar. Métrica sugerida, não mais que 15 linhas por método. Eu já peguei um método de controle? Cara, dava duas páginas, você dava dois pendidões, assim, o negócio ia. Aí, você fala, o que estava fazendo lá em cima, meu? Aí, você começa a refatorar aquele código, vai refatorando, refatorando. Métodos, código pequeno, pequenas unidades são melhores. Você consegue entender melhor o que está fazendo, você consegue, depois, manter isso melhor, tá? Dois, unidade simples. Agora, a gente não está falando de tamanho de código. Unidade com menos ponto de decisões. Lembra lá da complexidade ciclomática? Não vai falar, ah, vou fazer um código de 15 linhas, que é um if de 15 linhas. If, isso, if, aquilo, else, if, if, não sei o que, case. Mas, você pega o gráfico lá, o negócio está louco, né? Está parecendo aquele joguinho maluco, que você não consegue escapar de dentro dele, depois. Então, faça unidade simples de código. Você vai bater uma hora, você vai entender o que aquele troço está fazendo. Você não vai ficar lá, o que está fazendo isso aqui? Aí, você sobe, desce a página, e fica aquele, tá? Quanto mais pontos de decisões, caminhos, mais difícil que eu entender o código. Escreva código apenas uma vez. O famoso try, don't repeat yourself. A duplicação deve ser evitada. Além de aumentar consideravelmente o trabalho, as alterações também têm que ser feitas nas copias, que é a causa forte de bugs de regressão. Ou seja, coisas que estavam funcionando, de repente, param de funcionar. Aí, você viu, tinha cinco lugares ali que eu tinha esse código, eu alterei quatro. Sobrou um, e aquele troço quebrou. Então, o negócio não rola. Você imagina, tipo, se estivesse em um ponto só do sistema, era um ponto só para você alterar. Isso melhora na refaturação do código, melhora em performance. Você sabe que é ali, ó, que você tem que mexer. Você não tem que ficar lá, pulando, procurando para o outro lado, tá? Mantém as interfaces enxutas. Existe muito parâmetros na assinatura de um método. Quem nunca viu aqueles métodos com uns 15 parâmetros? Aí, aquele negócio legal. Aí, você coloca mais um, fala, ah, eu vou passar mais um aqui. Aí, você tem que descobrir onde você está chamando o desgramado do método. Algumas linguagens, o compilho vai falar para você. Falei, ó, está faltando um aqui. Algumas linguagens que podem colocar como opcional, coloca um default, vai quebrar alguma coisa se você não tomar cuidado com esse default. Então, você está com dois parâmetros, três parâmetros, opa, quatro, ou, né? De repente, esses quatro parâmetros, vamos imaginar, de repente, você tem um sistema de coordenadas, você passa latitude, longitude, e aí você tem que passar mais alguma coisa. Faz um objetinho de coordenadas que encapsulam todos esses valores, você passa para lá. Passa uma hash. Tem um livro muito, muito louco da SandMatch, que ela fala isso. Fala, velho, coloca uma hash aqui. E você procura o parâmetro ali na hash. Nunca mais você vai precisar mexer naquele método. Separe os interesses em módulos. Módulos e classes com baixo acoplamento são mais fáceis de modificar. Se você não pode explicar o que a classe faz de uma maneira simples, ela representa mais do que o conceito. É muito genérico, muito abstrato. O programador fala, o que essa classe faz aqui? Isso aqui, ela pega a nota fiscal e manda lá para... Parou, tem que estar... Ou ela é muito complicada ali, tem mais de um conceito. Ah, ela pega a nota, não sei o quê, baixa isso, volta para lá e manda lá para o governo, e volta isso, volta aquilo. O negócio está esquisito. Então, faz o módulo de classe com esse mais baixo acoplamento aí, mais simples, para a gente conseguir modificá-las depois. Aqui, a gente falou dos módulos. Aqui são os componentes. É parecido com o anterior, mas são os componentes. O que são os componentes aqui? Imagina, os componentes a gente pode derivar desde os componentes tradicionais, Ah, eu estou fazendo um jarzinho, uma gen, uma lib, sei lá o quê. Até a gente pensar que são os próprios objetos que estão instanciados daquelas classes, que você passa de um para o outro. Em Ruby, a gente tem um conceito de duct type. A gente está interessado em que o objeto pode fazer, e não de que tipo que objeto é. A hora que você faz, fala, olha, aqui eu vou ter um objeto desse determinado tipo. Você não consegue depois trocar aquele objeto. De repente, você tem que mandar um parecido com ele. Em Java, a gente pode utilizar interfaces. Um objeto que implementa uma interface. Então, ele é facilmente trocável ali. Então, a gente tem que fazer um acoplamento fraco. Um componente, um objeto, você tem que deixar ele mais livre, sem ele saber necessariamente muita informação do mundo exterior. Mas, por quê? Você consegue trocar ele rapidinho. Vamos pensar assim, eu tenho lá um sistema de log que está gravando lá no disco. No disco, sei lá, deu uma pane lá, encheu o disco e tal. Eu mando um objeto para lá, que ele vai gravar. Manda um array, ele vai gravar na memória. Em Ruby, eu troco ali um I.O., um objeto de I.O. A gente tem um método menor, menor, que é adicionar conteúdo ali no I.O., no fluxo, na coleção. Eu troco de um arquivo para um array em dois palitos. Manda um array para lá. Ele vai usar o mesmo método que tem nos dois. Então, o acoplamento tem que ser fraco. Mantenha o palanço dos componentes. Aí tem a ver até com a gente falando, de repente, você tem um componentão, você tem um componentão, um componente gigante que faz tudo. Não façam isso, mas você vai ter 2.543 outros componentes. Pelo amor de Deus. Então, o balance, o balanceamento dos componentes do seu software tem que estar, você não vai usar nem pouco para não ficar dependente daquele gigante e nem muito para você ficar louco depois tentando descobrir o que está acontecendo. Então, mantenha aí um balanço, um balanço desses componentes. Poucos componentes trazem complexidade, porque eles vão fazer muita coisa, muitos trazem falta de controle. Não sei que você seja um super duper, hiper programador, vai conseguir lá, gerenciar tudo aquilo ali. Mesmo com documentação, etc e tal, é uma das coisas aí que pode atrapalhar o teu software. Mantenha a sua base de código pequena, que acaba sendo uma consequência das outras regras. Uma maneira de alcançar isso é evitar o feature proofing, que é aquilo que a gente estava falando um pouquinho lá, que é adicionar a aplicação de funcionalidades, que inclusive pode ser relacionado com a otimização prematura. Otimização prematura é uma coisa também que de repente você fica lá martelando, fala, pô, eu vou otimizar isso aqui no talo. Eu já peguei projetos que não saiam, não saiam, não saiam. Por que rio, eu estou melhorando aqui, estou melhorando ali. Velho, coloca isso para rodar. Colocou para rodar, olha, está rodando legal. Mas isso depois de dois, três meses, o cara batucando lá. Tem projeto que não sai porque o cara está tarado, está fissurado no negócio, tentando otimizar ele, assim, no talo. Como se fosse ser o novo Twitter da vida, se for o que das coisas. Tem as aplicações que a gente precisa ter aí um nível crítico mais complexo. Essa que eu falei de passagens aí para vocês. A gente tem lá, hoje, sei lá, eu tenho uns 30 milhões de registros em uma das tabelas da base de dados. Na hora que você fala, eu quero comprar uma passagem daqui ali, olha. Eu tenho que pegar toda aquela massa de dados. Aí envolve alguns algoritmos de aproveitamento de trecho. São 40 para o outro ano, você tem que descobrir todo mundo que está sentado aonde e qual que está livre naquele trecho que o cara escolheu do meio. Sem deixar um sentar no colo do outro. A pior desgrama que tem no esquema desse, você chega lá, ô, mas esse lugar é meu. Apesar que tem uns fergados que eu vou falar, né. O cara chega, esses dias eu fui viajar e eu sabia que não tinha ninguém. Eu comprei a passagem, eu acessei o sistema. Tinha um cara dormindo, vindo lá do lado de Santa Fez do Sul. O cara deitou lá e... Aí eu falei, pô, vou acordar o cara, tinha outro poltrono sem ter lá atrás. Bom, mas o pecado num algoritmo desse é você colocar uma pessoa sentada no colo da outra, tá. Então, eu coleto o horário que a pessoa quer comprar, aplico os algoritmos de aproveitamento, aplico algoritmos de métricas para saber qual que é a melhor poltrona para ser vendida. Tipo, o cara acabou de descer dela, vende aquela. Porque ele completa o trecho, entendeu. Faço categorização de acordo com o nome do governo, de idoso, de jovem de baixa renda, você tem que colocar em umas cores diferentes. Tem um servo em que a gente tem que colocar qual que é o... Se o cara tem reserva, qual que é a cor. As reservas são por cores, que é o status do cara no programa. Isso tudo vem, bate no servidor, volta, sabe Deus para onde quer. Tem gente até lá em Rondônia usando o software, e renderiza na interface gráfica dele menos de um segundo e meio. Não são milissegundos, mas se você pensar no processo inteiro em um segundo e meio, o negócio é voando. E se você passar de um segundo e meio, está lento, sistema, né. Então, isso foi feito com esse esquema aqui. Você não coloca uma otimização prematura. A hora que bateu, ficou lento. Onde que ficou lento? Ali, dá tempo de reavitar. A gente já sabia, porque a gente estava fazendo piloto. Aí, a gente começa a otimizar o software. Então, em cima dessas funcionalidades que foram requisitadas, mas que os desenvolvedores acham que vai ser necessário. O SIG, eu esqueci de falar. O SIG é Software Important Group. É um grupo que publicou essas regrinhas. É bem legal conhecer eles. Eles são voltados em melhorar software. Eles estabelecem no máximo 175 mil linhas de código ali para o Java, sistemas em Java. O negócio tem 90 mil. Se eu não me engano, é 90 mil. Então, toma cuidado com a tua base de código. Não deixa ela ficar um gigante ali, porque você acaba depois perdendo o controle disso. Automatize seus testes. Se eu vou dar o teste de forma manual, não rola. Por quê? De repente, rola para você. De repente, não rola para aquele outro cara da tua equipe, que não vai rodar. Eu presto serviço também, tanto para coordenar algumas equipes de empresas, com os nossos próprios softwares que nós desenvolvemos lá, os clientes. E tem cliente que o cara é desenvolvedor. Então, eu falo, pelo amor de Deus, roda a suíte de teste, a hora que você fizer alguma coisa, ele não roda. O cara não roda. Aí, depois, o negócio aqui não está funcionando. Você viu que você mexeu ali, quebrou? Ah, é. Então, me dá também subsídio para eu depois puxar a orelha do cara. E, quando você está no teu time, coloca uma ferramenta que a hora que você está alterando alguma coisa no código, ela já dispara aquilo. Em Ruby, a gente tem o guard. O que o guard faz? Ele está no sistema Rails de MVC. Eu tenho um modelo, eu tenho um teste do modelo. Se eu modificar um bytezinho aqui ou um bytezinho ali, ele roda os testes desse modelo. Automático. Então, fica com dois monitores lá. Eu deixo o guard rodando aqui na tela do lado. Estou aqui, programando. Aparece a notificação, vermelho. Pera que eu estou lá. Vermelho. Verde. Então, a hora que eu estou rodando, estou codando, estou fazendo código, ele já está rodando isso em paralelo para mim. Eu tenho um amigo meu que ele trabalhava com Ruby e tal. E é muito rápido. A hora que ele roda essa suíte, porque ele roda só o teste que mudou. Esse amigo falou, cara, estou com saudade, porque a gente tem que colocar IDE para rodar. E ela vai lá e compilha, e joga, 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 e joga. Quanto mais rápido você rodar a sua suíte de teste, mais você vai gostar dela. Quanto mais de forma automática você rodar a sua suíte de teste, mais você vai gostar dela. Porque senão ela acaba virando um empecilho. Ela acaba virando, dificulta você rodar os seus testes. Então, dá um jeito de automatizar. Você está lá desenvolvendo código, você vai ver ali, verdinho, vermelhinho. Vermelhinho é horror, né? Eu estou com um estagiário lá. Ai meu Deus, ficou bom. O cara até gelo. Tá bom, cara, vai lá, vamos. Ai Jesus, ai Jesus. Inclusive, eu vou vir uns esquemas de meditação para os desenvolvedores, cara. Para acalmar a galera, porque tem uma trava mesmo. Mas aí, depois, no final do dia, eu falo, cara, se não fosse o teste, eu teria passado o código reto ali e tal. Então, está vendo? A gente pegou. Então, eles dão feedback imediato, cara. Aí, aumenta a confiança em você no fator A. Fica gostoso no fator A o código. Muitos minutos eu tenho? Dez. Vamos passar mais a última aqui. Depois eu pego para perguntas. Escreva código líquido. Eu mostrei um slide de... Vocês conhecem aquela linguagem? Ah, eu voltei o balde, vai. Eu apelei. Brain fuck. Alguém já viu essa desgraça? Não? Não dá para entender, né? Não dá. Então, código, de novo, para a gente. Vai rodar lá no computador, vai estar lá compilado, vai estar interpretado, vai estar de algum jeito lá. Mas, no final, quem vai receber a bucha de manter esse negócio? Bucha não, vai. É muito pesado. A tarefa importante de manter esse código vai ser a gente. Então, mantém, escreve o código líquido. Não é só uma questão de estilo, inventação ou nome de variáveis. É, antes de mais nada, uma questão de compreensão. O código deve mostrar claramente qual é a sua finalidade, evitar dúvidas ou mesmo armadilhas. Permitindo que qualquer um que eu leia vai entender rapidamente se será capaz de modificar sem fazer erro descuidados. Eu já peguei lá um pessoal, um programador, e falou, cara, olha esse código que eu fiz aqui. Tipo assim, dois minutos, eu falei, legal, estava fazendo, o que se propôs, mas era muito complicado. Mas, por que você fez assim? Ah, foi, foi, o que eu quis fazer, né? Porque, ela fala, ai, dá a mão na cabeça das pessoas. Eu falei, legal, mas quem vai dar a mão na atenção nisso? Ah, eu. Eu falei, quero ver se daqui a um ano você sabe que desgraça que você fez aqui. E deu dois meses e ele saiu da empresa e deixou aquele troço lá. Você imagina o próximo que pegou, o cara olha e fala, o que é isso? Então, meu, tem que ser um negócio sucinto, tá? É, antes de mais nada, compreender o teu código. Às vezes, a gente pode falar aí que, falar, ah, o código é uma arte, tá, blá, 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 tem todas essas... Isso ajuda a gente melhorar, a gente deixar a tua cor de base mais bonita, tá? Pra gente, pra entender o que o código tá fazendo, tá? E você vai ver que teu projeto vai ficar bem mais estruturado e que vai te permitir você dar a manutenção dele, se for o caso, em anos e anos e anos, aí, a fio. E melhorar isso, tá? Porque o que acontece? A gente sempre vai aprendendo coisa nova, a gente sempre, as ferramentas vão evoluindo. Teve uma aplicação do Rails 2, se eu não me engano, tava há oito anos no ar, o negócio lá. O cara contratou, pagou, belou, falou, né? Aí, no belo dia, ele falou, eu queria um negócio novo aqui, depois de oito anos. Você tem ideia? Eu nem sabia que ele tava vivo ainda. Aí, eu falei, putz, escreveu, vamos escrever esse troço? Falei, vamos. O que que eu fiz? Em vez de eu ir atualizando ali, eu fiz uma app do Rails mais recente e movi a suíte de teste pra lá. Quebrou toda, lógico, né? E aí, eu fui pegando, porque a gente teve uma diferença grande do Rails 2 por 3. É uma historinha que qualquer dia eu posso contar também, que eles juntaram com o Neb, foi bem legal o negócio. Deve me enxugado no Rails. Então, tinha uma... Meia brava, né? Joguei a suíte de teste, fui passando os controles, os modos, as coisas pra lá, atualizando isso, até que a suíte de teste foi, pip, verdinha. Falei, yes. Aí, eu sabia que o comportamento anterior da aplicação dele, tava sendo satisfeito pela aplicação nova, atual. Então, deploy lá. No mesmo servidor, inclusive, manda pra lá, o negócio sai funcionando. Lógico que não ia ser... Ai, meu Deus, eu nunca vi um negócio desse, né? Mas, a suíte tava passando, tá? Então, o que que você... Nesse... Nessa mudança de uma pra outra também, o que que eu fui fazendo? Fui refatorar no código. Porque, em oito anos, você aprende coisa pra caramba. E, se você não aprendeu coisa pra caramba, se xingue. Porque eu pegava e olhava, nossa senhora, o que eu fiz aqui em dia, as minhas mariam zé, né? Então, aí você vai lá, melhora e você vê que o negócio andou do mesmo jeito. Tava funcionando do mesmo jeitinho lá. Então, essas são... Depois eu vou passar esse slide pro pessoal aí. Tem os links, tem o link do livrinho, tem os outros links que eu mostrei. Essas são as dez regrinhas ali que eles passaram lá nesse livro. Eu ia, eu nem ia falar dele, mas eu lembrei, falei, puta, o cara, né, tinha... Aí, já deu um help aí pra eu fazer a palestra assim mais rápida. Mas, isso aqui não são os dez mandamentos de código limpo, tá? Tem coisa pra caramba, mas isso ajuda pra chuchu. Se, de repente, você já faz, ou se, de repente, você fala, puta mesmo, podia aplicar aquilo ali. Vai atrás que é legalzinho. É isso aí. Obrigado pra todo mundo aí. Aqui tem meu Twitter, tem meu e-mail, tá? E vai me escrever código, sabe? Que é a base de qualquer coisa depois que suba aí pra cima. Obrigado. Obrigado.